Conflitos do seu filho ou da sua filha com matemática. Assunto que a gente vai desmistificar aqui no nosso quadro Lição de Casa com Fabiana Ancena. A consultora em educação Fabiana Ancena já está aqui com a gente para falar sobre um tema que muitas vezes os pais já começam a dizer, ah, Maria, é difícil demais. Olha, eu não aguento não, eu era péssima, hein? Matemática. Ô, Fabiana, quais são os principais problemas enfrentados pelas crianças com matemática? Porque ela é tida como bicho papão. Pode estar começando em casa esse problema? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. E eu vou dizer que para criança até 10 anos não tem problema com a matemática. Você acredita? Sério. Sério. E isso aí é assunto de muitas pesquisas direcionadas realmente para o estudo da matemática. E o que é que acontece depois desses famosos 10 anos? Aí vem aquelas palavras que a gente se arrepia em falar, né? Quando a gente escuta trigonometria, equação, né? Todas essas ramificações aí da matemática que complicam um pouco porque ela deixa de ser algo muito mais prático, mais concreto, né? Então, ele vai desempenhar outras ações que vai necessitar de um estudo mais aprofundado. Porém, o que que acontece? Esse fato, muitas vezes, que vem, né? Da família, dos medos da matemática que geralmente os pais já levam isso. Ah, é muito difícil. Eu não sei ensinar, né? Se você não está com dificuldade, é o pior ainda. E muitas vezes a gente vê até as mãos nos grupos. Me ajude aí, que eu não estou sabendo. O jeito de fazer de hoje é completamente diferente do passado. A gente fazia conta, né, de diminuição, puxando de uma casa, botando para outro, 5 para 11. Hoje em dia não é mais desse jeito. A educação tem evoluído muito e os métodos de ensino também, né, Fabiana? Então, às vezes, o pai e a mãe precisam de uma aulinha ali para poder ajudar o filho, né? Isso. Porque o que que acontece? Aí vem justamente aquela situação da gente puxar da forma que a gente aprendeu, Fernandinha. Eu digo que sempre a educação, ela sempre tem uma mudança a cada 10 anos, porque existem vários estudos. Hoje a gente tem a ajuda fantástica da neurociência, né? Sim. Tanta coisa que a neurociência tem desmistificado para a gente. Mas, por exemplo, antigamente, né, eu falo antigamente da nossa época lá, a gente não podia contar nos dedos na hora que ia fazer uma operação matemática. Verdade. A gente tinha que esconder. Se a professora visse a gente contando nos dedos, então, meu Deus, né? Mas hoje pode contar no dedo? O que que a gente compreende hoje? A criança, ela tem um entendimento muito maior quando ela consegue mover o concreto. Então, hoje a gente, o nosso incentivo é que a criança, ela trabalhe a questão do raciocínio lógico, tá? Então, por exemplo, aí eu vou dar aqui um exemplo. A gente quer que a criança, ela chegue num momento e diz assim, eu tenho 200 reais, preciso ir no supermercado e eu preciso resolver esse problema aqui. E com 200 reais eu tenho que fazer a feira naquele dia, entendeu? Então, pra isso, tem um pensamento lógico, matemático, que tem que ser estabelecido na criança, que se a gente não trabalhar com concreto, então, só pela memorização, muitas vezes não dá muito certo. Entendeu? Então, assim, contar nos dedos vale. Mãe, você aprendeu que não podia, mas hoje em dia pode. Então, assim, se reciclar. Você já deu uma dica aqui. O que é que os pais podem fazer pra diminuir o que a gente chama de tensão, né? Do filho com a matemática dessa relação. O que é que eu sugiro em casa, tá? Utiliza o concreto. Então, tampinha de garrafa, feijão, tudo que você tiver pequenininho em casa que as crianças possam utilizar na hora que tá fazendo as operações matemáticas, coloca junto. Porque isso vai fazendo com que a criança, ela possa pensar como ela vai utilizar aqueles instrumentos pra ajudar na hora da operação. Porque, por exemplo, hoje na escola a gente trabalha muito com material dourado, a gente trabalha com o ábaco, que são instrumentos que se utilizam nas operações, tá? Inclusive na contagem. Porque, Fernandinha, era comum a gente dizer, a professora chegava pra gente e dizia assim, escreva de 1 até 50. Sendo que a gente, muitas vezes, não sabia colocar lá 50 feijões, né? A gente memorizava aquela sequência. Hoje, quando a gente vai pedir pra criança colocar, fazer uma sequência de número, então ela já compreende que aqueles números é equivalente a algo concreto. Então, ela sai lá separando aquelas quantidades pra poder ela compreender o que é aquela sequência de verdade. No ábaco, ela consegue fazer isso bem direitinho, né? Que é um instrumento maravilhoso pra você ter na sua casa. Até desde criança mesmo, vai começar ali como uma brincadeira, cozinha diferente, coloca pra cima e pra baixo, mas quando chega na fase da matemática, já vai estar mais familiarizada com o instrumento, né, Fabiana? Isso. E assim, o que eu falo sempre é o seguinte, faz com que a criança pense, né? Inclusive hoje, por conta da pandemia, um dos déficits que estão acontecendo muito grave é que as crianças não estão pensando. Então, esse raciocínio, lógico, ele tem dado uma caída. Isso aí é algo que a gente já tem visto na escola, tá? Então, incentiva que a criança, ela pense, você dá um comando. Por exemplo, vamos comprar o pão hoje. Quantas pessoas têm em casa? Quantos pães nós vamos utilizar pra comprar? Coisa do dia a dia mesmo, né? É isso. Levar no supermercado e vamos somar, vamos... Isso. Ó, Fabiana, muito pai tá aqui agora assistindo o programa e diz assim, realmente, eu aprendi diferente, eu não sei como é que faz com o meu filho hoje, né? Eu coloco em reforço, ou muitas vezes a criança mesmo se resolvia meio que sozinho. Pedir um auxílio à escola, dizer, eu não sei a matemática de hoje, como é que eu posso auxiliar o seu filho? É uma boa estratégia pra fazer com que a criança não crie essa história de bicho papão com matemática? Sim, excelente. Eu acho que a maior dica, assim, Fernandinha, hoje é a família pedir esse suporte pra escola. Porque eu compreendo que realmente não é fácil, assim, muitas vezes até eu, né, que todo dia a dia ali, que já estive em sala de aula há muito tempo, tem hora que eu vou ensinar pros meus filhos e me confundo muito. Porque, na verdade, por exemplo, as operações hoje, pra ter uma compreensão, as crianças primeiro aprendem classe decimal. Então, ele aprende o que é dezena, o que é unidade, pra poder ele saber o que é que ele vai ter que entregar, né, de um lado pra outro. Como também, assim, interessante até uma experiência que eu tive com o meu filho. Eu sempre fui, né, com essa questão de trabalhar a questão do raciocínio lógico, eu incentivei muito o Gabriel nisso. E trabalhar essa questão de contagem, dele poder conseguir resolver os problemas primeiro na cabeça dele pra ele colocar no papel. E foi engraçado, Fernandinha, porque quando chegou na fase de divisão, ele fazia tudo na cabeça e pra poder ele armar lá a operação, então era uma dificuldade. Entendeu? Então, mas era algo muito mais fácil de resolver do que depois eu tava vivendo um prejuízo da criança não pensar, sabe? Então, invistam muito na questão de contagem, nessa questão de gerar alguns problemas em casa mesmo, pra criança resolver, tá? Se tem dúvida, procura a escola pra dizer assim, como é que faz, que com certeza a escola vai ajudar muito. Eu tenho certeza que com esse papo de hoje, teve mãe dizendo assim, já disse pro seu filhinho, isso, eu não aprendi desse jeito não. Menina, olha, eu não sei não fazer esse negócio não. Pronto, a criança já vai dizendo, olha, isso é difícil, que nem minha mãe sabe. Então, presta atenção, se você não tá reforçando uma dificuldade, uma limitação, que às vezes ela é momentânea, né, Fabiana? Sim. Às vezes, daqui a pouquinho ela vai pegar ali e conversa com a tia, então hoje a dica é, conversa com a professora, tem aulinha, você também ajuda seu filho a entender que a gente precisa de matemática pra vida e a vida toda. Com certeza, e evita, né, tá incentivando essa questão que matemática é difícil, que eu não compreendo nada, não, filho, realmente, você é muito esforçado, mas mamãe quer aprender junto com você. É isso aí, Fabiana está nas redes sociais com o arroba Fabiana Sena Monteiro, sempre muitas publicações incríveis, então dá pra você seguir, acompanhar, inspirar e melhorar nessa relação. Vamos mostrar o Instagram do Fabiana Desirê? Olha aí, ó, gente, é muito legal de verdade, então tem dica de livro, tem os erros comuns durante a alfabetização, tem o nosso lição de cada aqui que ela postou, tem muita dica legal, erros comuns durante a alfabetização, mas sabia, tem muita curiosidade, caixinha de pergunta, enfim, tá? E tem um pouquinho da vida dela que a gente adora também, e um feed humanizado faz parte, a gente precisa conhecer, saber que essas pessoas são reais, com coisas reais, com vidas reais, por isso que ela tá ali, ó, seja exemplo, né? Bom demais, vale a pena, tá? Fabiana Sena Monteiro, hoje eu fiz até uma passada na rede social, viu? Beijo, meu amor, até semana que vem. Fabiana tá aqui, eu preciso falar do Colégio Vila, porque eu gosto tanto de falar...